Garfield, Chau Carneiro, hein? Apresenta... O Bom Dinossauro! Eu sou a primeira esposa. A sua luz casou com o outro. Tu, 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 tu. Ah! A família é dinossauro! Tu, tu, tu. Oi, Garfield. Garfield? Ah! Onde encontrou uma família é dinossauro? Um bebê, um bom, uma família é dinossauro. Olá, Chau. Olá, Garfield. Quando ele chegar, ele vai brincar. Ah! A família? O Paulo? Um bebê, uma família é dinossauro. Família é dinossauro? Quem é a família? Garfield. Família é dinossauro. Chau!